Fala meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo de testes da série MDC, a máquina destruidora de componentes da Engerhal. Bom, nos últimos episódios a gente fez alguns comparativos entre conectores, principalmente o conector para chuveiro, que é o Sindal, a porcelana. E hoje a gente vai fazer mais um teste, quem vai pegar fogo primeiro? Conector vago ou emenda normal? E aí, em qual dos dois você aposta? Já deixa a sua opinião aí nos comentários, mas antes também já confere aí se você está inscrito aqui no canal da Engerhal. Se gostar já deixa um like pra gente, porque a partir de agora oficialmente eu declaro aberto mais um teste da série MDC. Pessoal, o comparativo de hoje será entre dois tipos de conexões elétricas que eu sempre utilizei em minhas instalações. O oponente 1, conector à mola vago modelo 221, que suporta conforme o fabricante 41 amperes e tem capacidade para cabos de até 6 minutos. E o oponente 2, emenda cabo a cabo do tipo prolongamento, bastante comum, isolada com a fita isolante da marca mais encontrada atualmente no mercado brasileiro. Fita isolante de boa qualidade. Primeiro então, vamos testar essa emenda feita entre cabos de 6 milímetros com o conector vago. Decapamos aproximadamente 3 milímetros das pontas dos cabos e inserimos dentro do conector, conforme a orientação de instalação do fabricante. Então vamos para o nosso teste. Começamos o nosso teste aplicando a corrente nominal dos materiais testados, que é aproximadamente 40 amperes. Observe que a temperatura no cabo está em torno de 35 graus. Para o nosso teste prático, vamos subir e fixar a corrente em 160 amperes e logo após aqui a gente vira a chave do timer, iniciando uma contagem regressiva de 2 minutos. Com o auxílio do alicate amperímetro, comprovamos a corrente apresentada no multimedidor, 160 amperes. Notem que a temperatura na emenda sobe, a corrente vai diminuindo, isso é normal. Nesse caso aí ela estabilizou depois de um tempo em 157 amperes e já faltando 45 segundos para terminar o teste, começou a sair fumaça no conector e logo em seguida a capa isolante dos cabos começou a derreter, indicando a elevação da temperatura do cabo, que chegou a 127 graus conforme a nossa câmera térmica. Ao final do tempo, apesar da capa isolante dos cabos bastante derretida, além de não ter acontecido o rompimento do cabo, a parte conectora dos cabos também não ficou exposta. E o conector vago apresentou uma deformação, lógico, no seu corpo de PVC, só que o principal, ele manteve a emenda entre os cabos, a parte condutiva dele manteve. Cabe lembrar pessoal que para destruir completamente um conector desse aqui, e toda a isolação do cabo também, a gente precisa aumentar ainda mais essa corrente. A gente fez esse teste, precisamos de mais de 200 amperes para derreter tudo completamente, e mesmo assim a parte condutora do conector se fundiu com o cabo, e não houve o rompimento da conexão, isso garantiu uma boa conexão para a gente. Agora vamos fazer o teste então com a emenda convencional, cabo a cabo, mas conhecida como emenda de prolongamento. Entralaçamos os dois condutores de 6mm, no estilo vassourinha mesmo, que a gente já ensinou aqui no canal, e por fim utilizamos uma fita isolante de uma marca até conhecida no mercado de boa qualidade, que é a mais usada aí. Vamos então para o teste. Novamente iniciamos aí o nosso teste aplicando a corrente nominal dos materiais testados, em torno de 40 amperes. Observe aí que a temperatura no cabo, nesse momento, está em 33 graus. Conforme era para ter sido feito no experimento anterior, a gente deveria ter subido e fixado a corrente de 160 amperes, para só depois iniciar a contagem regressiva, né? Só que o Alessandro ficou meio afobado e já iniciou o teste em 157 amperes. Eu acho que ele estava torcendo para o time da emenda e não do conector, né? Bom, com o auxílio do alicate amperímetro, novamente comprovamos a corrente, né, que estava sendo medida no multimedidor e estava correta, né? Estava batendo. Quando a temperatura chegou a 127 graus e a corrente estava em torno de 153 amperes, percebemos que a capa isolante dos cabos começou a derreter e, ao final do tempo, não aconteceu também o rompimento do cabo, né? A parte metálica dos cabos não ficou tão exposta e a emenda manteve-se firme e a fita isolante apresentava um ponto que a expunha, a parte metálica do cabo. Ou seja, não danificou tanto assim a nossa emenda também e nem rompeu. Ó, e assim ficou o nosso cabo de 6mm, né? Devido ao tempo de teste ter sido rápido, igual ao do conector, também não houve rompimento da emenda, como eu falei. Houve sim o derretimento de parte da fita isolante e o mesmo aconteceu com a isolação do cabo de PVC, isso é normal nessa temperatura. Bom, top demais, né não, pessoal? Vamos para a nossa conclusão, olha. O conector, apesar dele possuir um corpo em PVC e também com material anti-chama, suportou uma corrente 4 vezes maior. Isso é uma sobrecorrente gigantesca, né, perto do que foi fabricado, mostrando que é um bom componente elétrico. E a emenda convencional também nos surpreendeu, né? Submetida à mesma corrente e ao mesmo espaço de tempo do conector, que foi 2 minutos, suportou muito bem a sobrecarga, derreteu parte da fita isolante aqui também, que nem vocês viram, mas a emenda à conexão permaneceu firme, tá bom? Mais uma vez, pessoal, eu quero lembrar que a gente está fazendo aqui testes destrutivos, porém didáticos, né? A gente não é um laboratório de teste certificado ou algo do gênero, mas, ó, ideias boas, vontade de ensinar e conhecimento técnico, a gente tem para apresentar esses testes para vocês com qualidade sim, tá bom? Agora vamos, então, focar nessas 3 coisas que eu acabei de falar. Primeiro, hein, ideias boas. Faz o seguinte, dá uma ideia boa pra gente, vai aqui embaixo nos comentários e escreve qual componente elétrico você deseja ver em teste na nossa MDC, na nossa máquina destruidora, tá bom? Segunda coisa, vontade de ensinar. Faz o seguinte, clica na setinha aqui em cima e compartilha ao menos com um amigo seu. Mostra pra ele que você também tem vontade de ensiná-lo alguma coisa diferente, alguma coisa curiosa, tá bom? Então, conhecimento técnico, venha se tornar um profissional certificado pela Engerral. Logo abaixo aqui, ó, vai aparecer um quadradinho, clica nele e visite o site oficial da Engerral. A gente deu uma repaginada lá no site, ele tá no ar, tá bom? Lá tem todos os cursos, tem certificações que nós temos atualmente também. Bora adquirir conhecimento técnico de qualidade e reconhecimento no mercado, tá bom? E falando em conhecimento, ao lado tem mais vídeos da Engerral pra você continuar assistindo. Pode maratonar nosso canal à vontade, que é de graça. Grande abraço, meu querido, e até o próximo capítulo da série MDC, a máquina destruidora de componentes da Engerral.